Uma roda dá 80 voltas, informação importante, em 0,5 hora. Quantas voltas ela dará em 27 minutos? Esse é um típico exercício de regra de 3, galera. Vamos comigo, ó. Ela dá 80 voltas, certo? Em 0,5 hora. Quantas voltas ela dará, né? Vou colocar o x aqui. Em 27 minutos. Aqui eu estou com o valor em hora. E aqui eu estou com o valor em minuto. Eu vou pegar esse valor aqui em hora, que é 0,5 hora, e vou transformar em minuto também. Vai ficar 30 minutos. Beleza? 0,5 é a metade. Bom, e agora vamos analisar nossas grandezas. Quanto mais voltas eu tenho, mais giros ela dá. Então são grandezas diretamente proporcionais. Eu posso multiplicar cruzado aqui. E vamos resolver. Vamos começar com x. 30 vezes x vai ficar 30x é igual a 80 vezes 27. 80 vezes 27. Eu não vou multiplicar 80 vezes 27, porque vai ficar mais fácil a gente simplificar aqui. 80 vezes 27 sobre 30. Mas se você quiser fazer, você pode fazer. Porque aqui, ó, esse 0 com esse 0 cancela e 27 por 3 dá 9. Então só me restou aqui, ó, 8 vezes 9. Muito mais fácil, né, gente? 8 vezes 9 vai dar 72 voltas. Essa é a nossa resposta. E tá aqui, ó, gabarito letra D. Comenta aí o que você achou dessa questão. Compartilhe com um colega, tá certo? Tire sua dúvida aí nos comentários. E não deixe de me seguir. Fechou, galera? Fui! Fechou. Fechou. O que é isso?